Vocês nasceram, é verdade! Galerinha, vocês estão chegando aí, viu, galerinha? Vão deixando aquele joinha, galerinha. Quem não for inscrito, vão se inscrever no canal pra poder fortalecer o canal do Pai do Brasil e Fran. Ir lá, Fran, o emprego deu bisu, 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 bisu. Foi, deu bisu, hoje eu voltei pra casa e tô aqui. É. Quiabo, Quiabo foi bucho, bucho, cacacá. Filha da Bela Vista, Fran, queria pegar você, Pai. Mas a Dona Margareth, tô bem, Pai, e você? Tô bem, Pai. Tá fuchicando. O que foi? Dizendo que eu ia bater em você com chicote, Dona Margareth. Você quer fazer trole-jogador, Fran? Olha a cara que vocês trolejam, viu, Fran? Dona Margareth, pra amanhã, cobaião. Eita, é bom, viu? Daniel Vitor. Estou meio, meio. Tá, meu amigo, a sala de sapato, né, meu parceiro? É nós que estamos juntos nessa bagaça. É nós, vamos que vamos. Tiago Reinaldo, boa noite, meu amigo. Vamos deixando o joinha na live, chegando pra cá. Obrigado a todos pela presença aqui na live do Pai do Brasil e Fran. Muitíssimo obrigado. Tinha que sair, eu fui embora já? Acho que tá por aqui, tá na moita. Tiago. Sara. Deixa eu ver se apareceu esse pedido. Você vai se candidatar a vereadora aqui em conversa. Você tá doido, pai? Vou botar ela em cima de um palo que fazia um monte de bandeira. Oxê, você tá maluco das ideias? Você vai sim. Oxê, deixa eu botar aqui. Pra você ir trabalhar, entendeu? Oxê. Pra você sair em rua e em rua se casando. Eita. Brincadeira, gente. Eu gosto muito de brincar, gente. Vamos que vamos, rapaziada. É nós, estamos juntos. Dona Margarete, foi puxado saco com o Paiinho, né? Dona Margarete. Nele, Fran. Um abraço pra senhora, Dona Margarete. Muito obrigado pela sua presença. Daniel, eu tenho... Maracujá tá aqui, filho da Bela Vista. Aí eu falei, Paiinho, que a Fran estava querendo aprontar com você. Dona Margarete, eu volto em tu, Fran. Senhora, cadê a... Pra arrumar o seu óculos. Eita, esse óculos aqui, vou te contar, viu? Daniel tá aqui. Obrigada, Daniel. Dona Margarete. Beijo, Paiinho. Abraço. Pra também a senhora, Dona Margarete. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dona Margarete. Agradeço muito de coração sua presença, Dona Margarete. Com certeza. Eu pensei que essa filha tá dormindo já. Dona Margarete, muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Filha da Bela Vista, eu tô de olho, Paiinho. Paiinho e Fran. E oi, não? Vamos que vamos. Obrigada a todos. Cadê, Jaque? Tá por aí, ô Jaque? Cadê você, Jaque? Botou o oi, correu. Vem pra cá, Jaque. Deve estar na moita. E, Fran. Tá fazendo um friozinho, Vindimor. Vamos que vamos. Boa noite, Fran e Paiinho, Dona Margarete. Boa noite, Dona Margarete. Dona Margarete. Que Deus abençoe a senhora, Dona Margarete. Filha da Bela Vista com o coração. Vindimor, tá um frio. Tá frio. Viste uma Jaqueira, Jaqueira. Tem que dar uma coceira, coçar na beija. Que que é, sei lá. Bora que bora, gente linda. Vamos chegando, vamos interagindo. Obrigada a todos. Vocês estão na moita aí, gente. Obrigado, Aline. Gratidão. Bora que bora. Ô, Valdomiro. Você tá dormindo na hora dessa não, Valdomiro? Chega pra cá. Cadê Valdomiro, menino? Que hora é essa, gente? Nossa, 10 e alguma coisa, né, gente? Vamos que vamos, gente. Bora que bora. Cadê seu Valdomiro, Aline? Não, vamos parar com esse chat, gente. Vamos que vamos. Bora que bora. Obrigada a todos pela presença. Achei a todos bem-vindos. Essa frase é uma onda do mar. É como a onda do mar. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Vamos que vamos. Gratidão. Agradeço a todos vocês, gente. Pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo de coração, gente. A presença de vocês. E vamos que vamos aqui. Deixa eu ver. Como é que tá aqui a situação, gente? Eita. Misericórdia. Misericórdia. Bora que bora. Filho da Bela Vista tá aqui só assuntando. Bora, Aline. Vamos interagir no Aline. Da minha vida tá aqui. Por isso eu não tô escrevendo muito. É isso aí, meu amiguinho. Obrigada pela sua presença. O que tá dentro? O que tá dentro...